G9 Play, entrou para trocar o conector de carga, mas ao abrir constatei muita oxidação Esse é o cabo flat que liga a placa de carga, a placa mãe Está oxidado, como vocês podem ver aí, a parte preta Essa é a oxidação Então aí foi aplicado álcool isopropílico A escova para limpar Só que esse conector FPC, ele está com solda fria A oxidação vai ter que refazer, mais para frente eu vou mostrar Conferindo se tem mais outro solto Esse daqui é o FPC da placa de carga Ele está um pouco sujo, mas não está oxidado não Esses são diodos, olha o tanto de oxidação que tem Isso acontece, gente, porque tem pessoas que carregam o celular junto ao corpo Então a pessoa soa e esse soal vai para dentro do celular Aí causa vários defeitos, né A oxidação Tem pessoas que perdem até o celular, o aparelho celular Porque a placa oxida muito e não tem nem salvação Esse aí também está oxidado Descer, eu retirei ele e tive de limpar por baixo dele Esse daí é o conector de carga, olha o estado que ele se encontra Quebrado, oxidado Essa coisa verde é a oxidação Aí já é a parte, já trocando o conector Ele já tinha sido trocado já Estava com uma máscara UV preta Então esse daí fazendo a limpeza com a malha desoldadora Para melhor executar o serviço Esse daí que eu coloquei aí é solda em pasta Ela é uma solda de baixa fusão Então fica melhor E agora dando uma limpeza aí, né gente Para o trem ficar bem feito Reforçando com solda Isso aí A gente sempre preza pela qualidade do nosso serviço, né Então esse daí é o conector FPC Que eu falei no começo do vídeo Que ele estava com a solda fria Esse daí eu estou refazendo a solda Porque aí o celular vai funcionar corretamente Então é isso aí Então evitem gente de carregar o celular no coco, viu E agora é o serviço aí finalizado Celular carregado